A algumas das equipas participantes da Futeliga, presentes no ato de sorteio, realizado esta quinta-feira, reagiram ao mesmo. Maria João, do SICA Angola, disse na ocasião que a sua equipa vai certamente ter uma boa prestação. Todas essas empresas que estão aí, que irão jogar com a SICA, todas elas são de peso, os próprios jogadores, as próprias equipas, todas bastante robustas, mas tenho a certeza absoluta que os nossos colegas da SICA Angola estarão preparadíssimos para poder lutar por esta liderança na Futeliga de 2024. Eduardo Domingas, representante da equipa de Catoca, que por sinal é estreante na prova, apresenta um discurso bastante moderado. Uma competição, quando nós somos estreante, de princípio, achamos que será uma atividade muito complicada e todas as equipas com um alto teor de competitividade, porque já vêm a participar nessas atividades. Nós somos estreante, nós só temos que fazer o nosso trabalho de casa, fazer um scouting das equipas participantes e participarmos com fair play. Gaspar David, o capitão da Bumangol, diz que a sua equipa não olha para os nomes dos adversários, porquanto vão jogar de igual para igual com todos. Nós de antemão vimos que o sorteio foi tão meio complicado, mas nós somos a Pumangol, no passado, na primeira edição que nós participámos, fomos uma equipa estreante e saímos em terceiro lugar. Nós estamos aqui que é para defender o terceiro lugar, que se há, chegámos até a final e rebatemos o título. Portanto, os nomes das equipas não nos dizem nada, eles têm de fazer melhor do que nós em campo. A Sinara Cunha, da Premier Beat, a augura, boa figura do conjunto que representa, entendendo que o mais importante é a participação. Na última participação nós não estávamos muito bem preparados. Nós, pela segunda vez, além de patrocinadores, também estamos com uma equipe na competição. Esse ano muito mais forte do que a primeira vez, eu acredito que vamos chegar um pouco mais longe. De, quiçá, tirar aí o tricampeonato da equipe que está reinando. Nós estamos com as expectativas muito elevadas. Verificamos que essa atividade junta duas grandes marcas mundiais, no caso concreto, a principal patrocinadora, que é a Puma, e depois tem também entre as patrocinadoras da Liga. São duas marcas de referências que, a prior, não se juntam a essas iniciativas só por querer se juntarem. Há sempre um retorno por detrás disto e que traz aqui, de facto, um desafio alargado naquilo que são as perspectivas, de começarmos a olhar cada vez mais para o esporte, uma oportunidade de rentabilizar os nossos serviços, os nossos produtos, as nossas marcas, à luz daquilo que é a perspectiva das empresas. Equipas participantes reagem ao sorteio da quarta edição da Puma Foot Liga, cujo pontapé de saída acontece no dia 22 do ocorrente mês. TV Belas. Juntos, criamos a nossa história.